Foram definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária os critérios para a importação de produto à base de canabidiol. A importação da substância poderá ocorrer somente com a prescrição médica para tratamento de saúde e por uma unidade ligada à área de saúde pública, operadora de plano de saúde ou entidade que represente os pacientes. Mas atenção para isso, é necessário que o paciente esteja cadastrado no site da Anvisa. O cadastro é válido por um ano, podendo ser renovado após a apresentação de novo laudo e prescrição médica. Mais informações no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.